Ora então, saudades as leoninas, este meu nome é o Cruz, vídeo rápido de defender o Sporting, porque entramos num pleno amanhã. Apesar de tudo, espero que toda a gente tenha tido um feliz Natal, uma consoada de Leão, um Natal verde e branco com a liderança leonina. Por isso, roda a vinheta, é hora de falar de Sporting Clube Portugal. Não há muitos assuntos na pauta do dia, mas vamos falar um pouquinho de Yorkers. Sim, um assunto nada comum no universo leonino. E da entrevista ao Jornal Record e sem jogos de Luís Neto, com a camisal do Leão Rampante. Roda a vinheta. Ora então, vamos começar a falar dele, Rafael Silva, central do Leixões, que, como já falámos aqui, a notícia foi avançada em primeira mão. Eu sei que muita gente queria o exclusivo, mas o exclusivo mesmo foi dele, o Sporting Tático. Por isso, mandar um abraço à rapaziada que faz um excelente trabalho de Sporting Clube Portugal. Para quem não conhece o trabalho do Sporting Tático, se houver algum mortal que não conheça, recomendamos vivamente. Rafael Silva, central do 20 anos do Leixões, será jogador do Sporting Clube Portugal. A oficialização do atleta deverá acontecer nos próximos dias. O negócio está fechado, são cerca de 700 mil euros por 90% de passe central brasileiro de 20 anos, com formação na Ponte Preta. Passou ainda pela equipa de sub-20 do Cruzeiro. E, mais para a frente, teremos uma análise mais detalhada. Estamos a analisar o atleta. Podemos dizer-vos que é um jogador que tem um perfil de condução de bola interessante, do pouco que vimos. Jogador no jogo aéreo, forte, 1,91m, central com pé esquerdo, tem boa condução de bola. E envolve-se bem em ações ofensivas. Gostei do pouco que vi, até agora, do Rafael Silva, central do Leixões, que deverá, então, ser oficializado pelo Sporting Clube Portugal. Dizer aqui uma opinião. Muito se falou de uma saída de Inácio. Não me parece que Rafael Silva seja, e não é pelos valores envolvidos, mas também é, não é só pelos valores envolvidos, assim é melhor, mas parece-me que Rafael Silva é uma aposta de futuro do Sporting. Ou seja, um jogador para a próxima temporada destrinchar com a camisola do Leão Rampante. Até porque estamos a falar de um atleta com cerca de 15 jogos, desde que está em Portugal. É um atleta muito jovem. Não me parece que uma eventual venda de Gonçalo Inácio, pela cláusula de rescisão, algo que eu não espero, diga-se de passagem. Espero que Gonçalo Inácio fique no final da temporada, até o final da temporada, com a camisola do Sporting, e que se o Sporting vender o atleta são 60 milhões batidos, e porque não podemos fazer mais? Porque, eu continuo a dizer, sou muito fã do futebol de Gonçalo Inácio. Acho que Gonçalo Inácio, dos centrais sub-21 da Europa, para mim, não fica a dever para nenhum. É um central que eu não tenho grandes dúvidas, que será um dos grandes futuros centrais do futebol europeu. Acho que não restam muitas dúvidas a ninguém, e por isso, acho que Rafael Silva não está nesse patamar, não chega nesse patamar, mas também desconhecendo o real patamar de Rafael Silva. Lembrando aqui que a análise que temos é muito curta, iremos trazer algumas coisas de Rafael Silva durante esta semana, uma análise um pouquinho mais aprofundada, que já estamos a trabalhar nela, mas, pelas primeiras impressões, parece-me um jogo para o futuro, para ser trabalhado, e gostei de alguns pormenores, dos poucos pormenores que já conseguimos ver. Ora então, falar de Vitorio Ockers. Vitorio Ockers disse que fica até o final da temporada no Sporting, e esperemos que seja para manter. O jogador sueco destacou, desde que chegou, que se apercebeu que é um grande clube. Bem-vindo ao Sporting Clube Portugal e Ockers. Também destacar que as palavras de Vitorio Ockers, recomendo para quem não viu a entrevista de Vitorio Ockers ao Jornal Record, tem alguns detalhes interessantes, a inspiração em Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, jogador sueco também, que certamente era uma referência para todos os atletas que por lá andam, pela Escandinávia Leonina, Escandinávia Leonina, que é tudo de Leão, é tudo de Leão lá. Lá está tudo convertido ao Deus e Ockers e ao Sporting Clube Portugal. Mas destacou-se do impacto que teve, do que importa é festejarem no fim do campeonato. Gostei, pareceu uma entrevista, não foi uma entrevista que nem esperem o Vitorio Ockers a dar, uma entrevista reveladora ou de alta definição, porque não é, é uma entrevista protocolar. Mas gostei. Poucas palavras, muito foco, palavras de respeito ao Sporting Clube Portugal, de muito respeito à instituição, o que fica sempre muito bem, e é de louvar. Não é uma questão só de louvar, é a questão mesmo de mostrar compromisso com o Sporting Clube Portugal, que é a palavra mais importante. E por isso, temos goleador até o fim da época, não vamos esperar palavras de Vitorio Ockers, não tenho nada para desconfiar do atleta, por isso a Vitorio Ockers é Leão. E agora que se trabalhe, porque podemos aproveitar esta fase de amor, Sporting Clube Portugal, e pá, e tentar uma renovação, nem que seja 120, para meter a cláusula, é um bocadinho mais. Acho que o Ockers merece, acho que o Sporting também se precaveria, e de um eventual futuro negócio. E tranquilizem-se, não é para vender em Janeiro, antes pelo contrário, é para manter, é para focar, e é para a liderança ser verde e branca. Quero mandar um abraço a todos vocês, destacar ainda, Luís Neto completa 100 jogos, muita gente fala, sei que muita gente que o Luís Neto, está longe de ser um nome consensual no Sporting, mas para mim Luís Neto é um nome consensual no Sporting. Acho que o Luís Neto é um central ainda ok, sabemos que muito dos seus problemas físicos, dos problemas pessoais que teve, dos problemas que passou, mesmo de saúde, dentro do clube, mas também sabemos que o Luís Neto foi muito importante num momento muito negativo do Sporting, era ele que sempre deu a cara, e acho que viu a sua imagem desgastada, em parte também por conta disso. E foi um jogador que ajudou o Sporting a ser campeão, dos relatos que temos, é um excelentíssimo profissional, e por isso o Vitório Ocas, Vitório Ocas não, Luís Neto, para mim, é um jogador para terminar no Sporting, que se há um cargo de futuro no Sporting, que é uma coisa que se fala, bastante, pelo menos, dentre nós adeptos, e que se há Luís Neto poderá entregar ainda mais ao Sporting, esperamos contar com ele, e esperamos que o Luís Neto termine a sua carreira com dois campeonatos pelo Sporting Clube de Portugal, que seria também uma página muito bonita, por isso um grande abraço ao Luís Neto, sem jogos, com a camisola leonina completados com o Tondela, e a missão do Sporting Clube de Portugal, passada a consoada, agora é focar a alegria do Natal verde e branco, e começa-se a esfumar, porque agora, dia 30, é para ganhar, ao Portimonense. Já sabem, deixem o like no vídeo, deixem algum comentário, porque iremos pegar alguns comentários, para ver o que é que vocês sentem para o novo, ano, se quiserem já começar a fazer retrospectivas, que é uma coisa que vamos fazer, e dizer que o live especial de Natal, não vamos fazê-lo no dia de hoje, quarta-feira estaremos ao vivo para falar de Sporting, na sexta-feira também, mas em princípio será na sexta-feira, que faremos uma live especial, fim do ano e etc, e pegaremos mais nesse Portimonense Sporting. Já sabem, conteúdo diário sobre o Sporting Clube de Portugal, aqui mesmo no Defender o Sporting, se não és subscritor, subscreve. e para cima deles, vivo ao Sporting Clube de Portugal, grande abraço a todos, vivo ao Sporting!